Vamos passar para o grupo, vamos louvar a Deus Glória a Deus, exalta o nome do Senhor, igreja Aleluia Cristo vai lhe ajudar, quem crê que Jesus vai te ajudar, diga Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Eu quero tanto te dizer Não chores mais assim Glória levante o rosto, chega de desgosto Jesus não lhe quer assim Que se passa com você Jesus Cristo é sabedor Não se desanimes Ele não lhe desampara Ele é o seu ajudador Cristo vai lhe ajudar Eu sei que sim É só chamar pelo seu nome Jesus, Jesus, Jesus E os seus problemas Ele vai solucionar Você precisa crer Que é só chamar Jesus E a vitória 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 O perdão e a confiança O mundo me abandonou Porém em meio ao seu desejo Seu desejo Ao oásis de amor De amor E não está tão longe E está até bem perto É Jesus, meu Salvador Cristo vai me ajudar Eu sei que sim Eu sou chamar pelo seu nome Jesus, Jesus, Jesus E os seus problemas Ele vai solucionar Você precisa crer E é só chamar E a vitória E a vitória E a vitória virá E a vitória virá E a vitória virá E a vitória virá para você E a vitória virá E a vitória virá Para você E a vitória virá Para você E a vitória virá E a vitória virá E a vitória virá E a vitória virá E a vitória virá